Não fui alguém, minha alma estava estreita entre tão grandes almas, Minhas pares, inutilmente eleita, virgemmente parada, porque é do português, Pai de amplos mares, querer poder só isto. O inteiro mar, ou a orla van, desfeita o todo, o seu. Nada, não fui alguém. Minha alma estava estreita entre tão grandes almas, minhas pares, Inutilmente eleita, virgemmente parada, porque é do português, Pai de amplos mares, querer poder só isto. O inteiro mar, ou a orla van, desfeita o todo, o seu. Nada. Nada. Amém